Nesse sábado, os professores da rede municipal de Rolim de Moura realizaram uma carreata em protesto ao não pagamento do piso salarial da categoria. Sensibilizar a sociedade, de levar essa mensagem para o comércio, porque a gente sabe que sábado pela manhã as pessoas tiram aquele tempo para fazer o seu corre, resolver as coisas que não dá tempo durante a semana. Passaremos também em frente à casa do gestor, para que de repente ele se sensibilize com a movimentação dos professores. Tudo o que for necessário, sem prejudicar o andamento do serviço público de forma responsável, a gente vai fazer para cobrar esse direito, para tentar com que o prefeito reveja essa atitude que foi tomada pelo município de forma covarde, manipulando as informações, negando, fazendo a comissão acreditar que o município estava negociando, estava empenhado em cumprir com o que é direito deles, e na verdade já tinha até ajuizado na Justiça Federal contra, uma situação que todo o município de Rolim de Moura, região, foi amplamente disseminado, não só o que foi feito, mas sobretudo como foi feito, ali praticamente na covardia mesmo com os professores de Rolim de Moura. E a gente está sensibilizando por quê? Porque é uma ação, foi o único município em que um prefeito foi à Justiça Federal para dificultar o pagamento, para fazer com que esses professores fiquem sem o que é direito seu, que é o piso salarial nacional. Então, diante dessa situação, não nos resta outra forma, a não ser mobilizar a sociedade, levar a informação, e isso a categoria está fazendo muito bem, a sociedade está aderindo e está reconhecendo que a ação do município não foi correta, foi covarde com os professores de Rolim de Moura. Essa forma de protesto está sendo tomada para não gerar prejuízos à população. A categoria pontuou algumas ações de modo a não prejudicar a oferta do serviço público de ensino na rede pública municipal, não prejudicar a oferta de serviço para a sociedade, de forma que as crianças não fiquem sem aula. Então, a gente está pensando com muito carinho em reivindicar o que é direito deles e não deixar faltar esse serviço essencial à sociedade rolimmorense.